Olá pessoal, nós estamos aqui aproveitando essa semana muito especial que Deus preparou pra gente E eu quero dizer pra vocês que esse final de semana, sexta, sábado e domingo, nós vamos estar louvando a Deus Sexta-feira pras crianças vai ser incrível, imagina a Lini Buffs, lançamento aqui nos Estados Unidos Especialmente em Tamborim, na igreja, vai ser demais Sábado, também na igreja Emanuel, vai ser maravilhoso, a gente vai estar com todas as famílias aqui Agradecendo a Deus, vai ser muito especial e eu quero convidar vocês a estar com a gente E domingo, em Bridgeport, isso aí pessoal, vai ser lindo também Um culto muito especial em louvor e adoração a Jesus, tá bom? Um grande beijo e até sexta sábado do Lingo! Um grande beijo e até sexta sábado do Lingo!